oi gente muito bom dia tá bom eu tô com preguiça de fazer minha intro hoje tá bom mas basicamente hoje temos um videozinho muito legal que foi retirado de live tá bom uma partida incrível que eu joguei em live com gêmeos e a gente fez uma estratégia que era assim sabe quando gêmeos usam vitim a charlotte fica parada tipo olhando assim para baixo tá ligado ela fica assim ó e daí que eu fiz eu botei insidios que faz com que eu fique sem raiz de terror igualzinha ela fica quando tá usando vitim e eu fico olhando para baixo também tá ligado só eu tô parado sem red light sem raiz de terror olhando assim para baixo então os caras acham que eu tô usando vitim é eu vou fazer isso na frente do gancho bem próximo assim do gancho tá ligado daí os caras vão achar que eu tô usando vitim daí quando ele for em salvar eu ando e dou um cat neles e eu consegui fazer isso duas vezes mano é muito raro conseguir fazer duas vezes eu consegui já tava pra trazer um vídeo aqui no canal usando essa build né tentando fazer essa estratégia daí eu fiz em live ficou muito legal então eu preciso trazer velho muito raro trazer um vídeo de killer de live mas tá muito bom se liga nisso aqui mano a gente tá aqui com insidios tá bom eu vou explicar só ele porque ele é o foco do vídeo basicamente quando eu fico parado por dois segundos eu fico sem fazer raiz de terror e sem red light na frente então é como se eu tivesse realmente usando vitim entendeu daí tipo eu pego os cara muito surpresa e a parte tá tipo maravilhosa vão gostar muito mano então sem mais enrolações bora pra partida eita é disso que eu tô falando tá ligado como funciona esse killer são dois é a charlotte e o vitinho a charlotte ela consegue pegar o cara no cole enganchar normalmente dá um hit e o vitinho é um killerzinho que ele é pequenininho rápido pra caralho e consegue derrubar o survivors eles não consegue pegar nem nada nem quebrar palha nem nada ele só consegue derrubar e se o cara não tiver machucado ele gruda no cara daí ele não deixa o cara fazer gênda de fazer nada enquanto ele não tirar é o cara não tirar do colo dele tá ligado das costas dele e cara ficar machucado então basicamente é um desligue né que eu vou derrubar o cara daí eu vou mudar para charlotte vou com a charlotte pego o cara em gancho aí é um que ele é muito totalmente estratégico se tu errar estratégia tu perde com ele espero que esse negócio do vitinho ser controlado por o bot e seja só uma teoria louca meu pra que mexer no gêmeo sendo que tem tanto que ele precisa de mudança então sei lá o vitinho sei lá porque vai mudar só pode pode ser que fique melhor mas vai mudar o gêmeo tá ligado isso eu já vou sair ativando o vitinho aqui já vamo bora uau viu eu sou pequenininho fico fazendo esse barulhinho aí não tem raio de terror e agora se eu achar alguém eu vou só grudar ele não vou conseguir derrubar já consegui grudar tá vendo vamo bora vamo bora e quem tá perto dela me notifica a hora tá vendo ó eu tô vendo a hora de geral agora eu tô com um perk pra ver onde o cara tá no chão que como geralmente deixa o cara no chão né tá vendo vitinho me mostrando que tem uma clorete aqui porque ela ele tá perto da outra beleza ela fez certo ela não tirou o vitinho eu posso dar recal no vitinho agora se eu quiser tomou vamo bora eu peguei o vitinho pra mim mas acho que podia ter deixado nela por enquanto eu não achei que eu fosse achar a clorete já senão vai que é meio foda pra usar o gêmeo velho mas vamo bora será que eu faço essa terra do incidius agora? deixa o vitinho aqui ó nossa já salvaram carai já salvaram filho que isso meu deus meu deus jane boa boa jane ah ele chutou o vitinho na hora que eu ia bigolhar porque não tinha saída não deu certo e ela salvou direto já meu deus que isso ta fuck ta fuck ta fuck ok dead hard foi a mina desesperadona velho que isso velho propô duas partes que nem sabia salvou do gancho dead hard bom dead hard só que eu consigo derrubar ela vou ligar o vitinho e vou voltar lá na clorete agora que eles vão querer curar ela não sei pra que eu ia derrubar ela de novo beleza agora ela não consegue curar ó tem um cara aqui agora vou deixar ela machucada velho ih não vai dar não aqui tem pallet beleza já tiraram o vitinho vou ligar o vitinho agora viu que ela tava pra cá né ó não não era aqui não burro era ali ele tá aqui ó será que curam? já tinham curado né pera ela levantando um breakable velho não entendi achei que ela tava caída ainda da hell velho já já vou usar as tatuias do incidio vamos ver se vai dar certo se der certo vai ser incrível mano já é um clipe pro canal 2 já se der certo opa 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 um shadowborn aqui me ajudaria hehehe shadow pog no vitinho e esse é nice ele não vê hard, mas ele vê sangue ele vê arrasta não acho que não vai me chutar né oi aí dá pra chutar né não expliquei isso mas dá pra me chutar dá pra me chutar pra escanteio oh my god humm soul guard que merda putch aquela vida meu deus a parede me tocou pro lado velho come on tem vamos embora agora eu vou pegar ela mano tem que enganchar ah não não consigo cara eu quero fazer relug cara tá vamos pegar pega 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 será que a gente tenta agora fazer estratégia mano ela chutou a criança o vitinho tá lá só ver se pá dá pra fazer estratégia é isso aqui ó eu finge que tô usando o vitinho só que eles podem achar meu vitinho que tá no meio do mapa né ahahah será que isso vai dar certo? se eles verem o vitinho obviamente não vai né ahahah então o conselho de tutelar atendi 実inho será que vai dar certo? ahahahahahahahahahah nem viu ahahahahahah que deu certo mano isso é muito bom velho isso é muito bom mano Isso é incrível Oi, Vitinho Isso é maravilhoso, mano Ai, velho, eu tava pra fazer isso há tanto tempo, mano What the fuck Tinha BT, velho Caralho, mano Isso foi muito foda Só que dificilmente vai dar certo de novo Só dá certo uma vez, velho Complicado, mano É, aqui eu vou ter que pular, não tem jeito Na real, o bambuzo, né Que é bom nela, velho Bambuzo, porque a Charlotte é totalmente inútil E esse mapa aqui é foda pra pegar os caras Cadê que ela ia pular Eu vou ligar o Vitinho, vai Beleza Tem uma começou que eu já te vi, miguinha Vai me chutar, né Não tem jeito Será que ela cura? A Klau-Klau? A Klau-Klau, mano Não cura nada Cura nada Só pega, vambora Ai, velho Ah, DS? Sério, mano? WTF, velho? Como assim DS, mano? Como assim, velho? Qual o sentido disso, mano? Como ela tinha DS? Coitada, velho Ué, mano, acontece, velho Tem que prestar mais atenção, tá ligado? Se não é GG, pô DS-57, é, mano? Caralho Primeiro ganchinho dessa mina Tem um sangue aqui Vou na Kral Klau Ah, valeu Tamo junto Às vezes pega, às vezes não Esse hit aí é meio imprevisível Às vezes vai, às vezes não vai Quando ele quer mesmo pegar Acabar o gênio lá, obviamente, né? Vou dar um... Ó, tem um cara aqui, pode crer Se pá, que eu vou perder essa partida, mano Eu fiquei brincando demais Eu não peguei muito gancho Eu tô só com cinco ganchos Vou voltar aqui Segue, 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 segue As duas que estão aqui estão machucadas Ah, não, não é não Beleza É foda Esse mapa é complicado Para o Vitinho, mano Será que ela vai conseguir curar? Se tiver água na live Se não tiver, acho que não consegue curar Soul guard Não adianta Não vou esperar teu soul guard, miguinho Aí Será que ela tem DRC? Vamos ver, deve ter, né? Não, não tem Na IC É, amiguinha Que é, eu sou o guard Não canta um caquete, não Vambora Tem três caras machucadas Vambora, vambora Por que Play for a Fudge nos Twins? Sei lá, é só um teste, mano Na minha visão poderia dar certo Mas eu não tenho certeza Ai, errei, velho Ah, deu dead high Por isso que errei Vem que achei estranho Ok Estão salvando lá, né? Será que dá certo de novo, mano? Não é possível Não é possível Ah, não, velho Não dá, mano Não dá, velho Meu Deus, mano Isso é maravilhoso, velho Isso é maravilhoso, velho Não acredito que deu certo de novo, mano Ai, velho Pena que eu vou perder essa partida aqui Acho que eu não ganho mais não, velho É muito difícil Ai, velho Tem alguém pra cá Aqui não dá pra soltar Opa Nice Três no chão Do que a gente precisava Cadê minha Charlotte? E o outro ali, o outro ali, o outro ali, ó Cadê, cadê, cadê? GG, família Só assim, mano Tava foda de ganhar isso aqui, velho Será que alguém... Alguém deve ter um breakable Não é possível Alguém deve ter um breakable GG Que eu tava pra fazer um vídeo fazendo isso aí, né Deu ser duas vezes Muito errado Deu ser duas vezes isso, mano GG, velho Ficar só aqui assim na frente do gerador Ficar aqui assim, ó Aí o cara vai fazer o genlau, grebe Eu vi Eu já vi também Mas caramente Nossa Duzentos mil Duzentos mil Blood points Caralho Meu Deus, velho É muito ponto, mano Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado do videozinho Tá bom A partida foi muito legal, velho Assistindo aqui, editando Foi muito legal E... Desculpa aí não tá com luzinha Aqui no fundo e tal A janela aberta É porque eu fiquei com a maior preguiça Eu falei Ah, mano Vou gravar assim mesmo, tá ligado As pessoas gostam de mim Pelo que eu sou Não, porque eu... Que eu tô atrás Muito obrigado pra todo mundo que assistiu Obrigado a todo mundo que deu like aí E nos vemos no próximo video Um abraaaaaaço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost Um abraço Tudo bem Eu sou